Meu nome é André, eu tenho 19 anos e eu vou começar a fazer comércio no exterior. No começo é meio assustador, a gente não sabe muito bem o que fazer, se vai dar certo, mas eu tenho fé que eu vou conseguir tudo o que eu planejo fazer. Eu sempre gostei de trabalhar com coisas importadas, tipo comércio, administração, acho que é uma área muito boa. Eu pretendo fazer intercâmbio, cada vez mais me aprimorando. Eu gostei, eu gosto muito daqui já, quando eu estudava aqui na escola aqui do lado, no CEDUP, eu sempre vim aqui já. Eu sempre gostei da acessibilidade, porque não é todas as escolas que tem acessibilidade para pessoas como eu. E aí Tchau, tchau.